Gente, do nada, tô dentro do ônibus indo pra Goiânia. Ontem à noite, era umas 9 horas da noite, resolvi mandar mensagem pra dona da excursão, perguntando se tinha vaga, achando que não tinha, né? Falei, ah, não vai ter vaga não. Aí mandei, ela me respondeu, aí tô aqui, tô indo. Já já vou encontrar com a Lu ali, achei que esse ano a gente não ia se ver mais, mas vamos se ver mais uma vez, a Lu é bem doidona, me arrastou. Porque assim, se eu não viesse agora, eu ia ficar desesperada semana que vem, porque do nada as roupas começam a acabar, né? Eu tenho mercadoria lá ainda, mas pra semana que vem já ia ter bem pouca coisa, eu tava tentando fechar pedido, vocês viram falando no outro vídeo, tentando fechar pedido e eu não tava conseguindo. Aí é melhor vir mesmo, porque eu venha buscar pouquinho, né? Trouxe duas malas aqui pra me levar embora as coisas, mesmo que seja pouca mercadoria, eu prefiro vir que eu pego na mão, eu não consigo levar mais opção, né? Porque lá de São Paulo, porque lá de São Paulo eu não consegui quase nada do que eu queria pra pedir. Mas, vamos ir, vamos ver o que vai dar lá, vou filmar pra vocês. Gente, já encontrei a Lu Pompeu, aqui, ela aqui, ó. Nós achamos que não ia se ver mais, né, Lu? É, eu sabia que nós íamos se encontrar. É, ela me arrastou. Ontem de noite, ai, Fabi, aí eu não resisti, foi bom, então. A Lu sabe fazer nossas contas, né? A Lu guia eu também. Olha lá nosso ônibuzão que nós vamos ir lá, ó. Estamos no nosso calorzão aqui do Mato Grosso. Gente, pra quem não é inscrito no canal da Lu, se inscreve aí. Se inscreve no meu canal, se ela for o meu, o Fabi vai deixar na descrição, aí, ó. Partiu. Agora vamos comer. Ai, gente, quem disse que eu resisti, ó. Peguei um docinho, estamos tomando uma cerveja, ó. E eu e a Lu. E um paquete, eu tenho uma facada. Uma facada. A hora da janta, olha só, gente. Tô muito fitness, né? Ai, eu adoro essa carninha aqui, ó. Gente, cheguei aqui. Nós chegamos umas 8 e meia da manhã. Estamos aqui no café. Já tinha acabado o café. Olha o que eu tô tomando café. Olá, eu tô mais leitada. A Lu já estressou. Eu quero ver a Lu estressada e deixava com fogo. Ai, nós chegamos cedo aqui. Cedo não, né? Porque sempre chega mais cedo, às vezes, né? Chegamos meio tarde hoje. Mas vamos ver o que nós achamos por aí. Cheguei, gente. Olha aqui fora. Olha o clima dessa cidade, como é maravilhoso. Eu amo Goiânia. Muitos anos vindo aqui. O hotel que eu piquei é aquele ali, ó. No centro-oeste. Olha o som. Aqui é o tempo todo. Eles passam dançando, eles estão tocando. Muito bom. Ó, tá cheio. Top. Já tô comprando já. Ó. Esses lookzinhos aqui, ó. Tô levando esse aqui. Ó que bonitinho. Correntinha tá na moda agora, né? Esse aqui parece que não arrebenta fácil, não. E brilho. Ó, gente, como é que tá aqui. Feira da Mangueira. Ó. Espaço da Mangueira. Aqui é as mangueiras. Estrela de Davi. Tá bem tranquilo aqui, essa parte. Gente, pra quem vai vir pra Goiânia, até eu vou deixar registrado aqui, ó. Hotel e Galeria Estrela de Davi. Nunca fiquei nesse hotel. Ó. Porque às vezes a gente precisa de um hotel e não acha. Ó o Serratura ali, ó. Aquele ônibus ali, já andei nele. Gente, aqui nós não trouxemos carrinho. Ó, gente, eu tô andando. Ó, ó. As agulhas. Ele já tá com dois sacos. Aí nós estamos aqui com um saco nas costas. Vamos lá pro hotel guardar um pouco. E... Um bebezinho. E nós vamos lá pro quarto guardar e comer, né. Porque já estamos com fome já. Já é meio dia aqui. Se nós não for comer, nós vamos ficar sem almoço. Ai, partiu. E tem muito isso aqui. Ó, eu quero um cabide daquele ali, ó, Lu. Você quer roubar? É, ó, que bonito. Eu levei, mas o meu é de pé. Ah, é de plástico aquele. É bom pra apoiar vestido, ó. Lindo. Tem um desse. Ó, os cabides de R$2,00, hein, Lu? Esse aqui? Tem um desse. Qual? Não, não é doce, não. Ó. Do corpinho, os cabides. Aqui tem bastante. Eu acho mais fácil de achar aqui do que lá em São Paulo. Ó, o atacadão do cabide lá, ó. Hoje é dia do macarrão aqui, ó. É, que eu gosto. Não queria, né, mas vou cair na tentação com a Luciana. Olha que gente monta o macarrão. Delícia, coisa maravilhosa. Falei que eu ia comer só um pouquinho, né? Olha aqui, Lalu. Ela me puxa e pega menos. Tá, Lu? Alguém se perguntou pra mim se nós não brigamos. Nós não brigamos, não. Porque nós não viajamos da outra viagem. É, não. Eu fui com o meu marido e ela foi com a irmã dela. É. Epa, deixa eu entrar. Ela vai buscar a máscara. Eu vou esperar aqui embaixo. Gente, mês passado, mês passado. Esse mês nós não viajamos juntos, né? Mas é porque não deu mesmo. Ela foi com o marido dela e eu fui com a Sabrina. Mas agora nós estamos juntos de novo. Antes de acabar o ano. Tem que fechar com chave de ouro, né? A Lu comendo. A Lu comendo. Gente, quem disse que nós não temos inscritas do canal aqui em Goiânia também? Mas tá chique, ó. Ela é do Tocantins e reconheceu a gente aqui. Só não vou gravar no meu canal porque eu tô comendo. É, e minha bateria. Depois você grava. O celular também descarregou. Como é que é a Andressa, né? Andressa. Andressa, ó gente, do Tocantins. Começou a loja e tá bombando. Obrigada, meninas. Obrigada, Fabiana, por me inspirar. Obrigada, eu. Lu também. Viu, Lu? Em Goiânia tem esse açaí aqui que eu já comi e eu vim entrar dele de novo. Gostoso. A Lu já comeu dela já. Queria mais um, né, Lu? Entramos aqui no Mega Modas. Vou lá na Palazza agora. Olha só como é que é aqui. Em Goiânia tem muita estampa, gente. Ó, mais um açaí aqui. Sandália, bolso. Ó como que é o Mega Modas aqui. Pra cá. Olha a Palazza, bem na frente dela. Gente, acabei de pegar um samba aqui, ó. Vamos levar lá pro quarto pra nós comer, porque nós estamos cansadas já. Aí nós quer ir lá pro quarto e a gente já vai arrumando as coisas. Então, obrigada. Vamos olhar as coisas e ir comendo. Ó como é que tá aqui. A feirinha tá bombando. Mas não comprei muita coisa aqui na feira, não. Teve muita coisa que agradou nós, não. A feirinha tá meia... Meia fraca, não é o que a gente vende. Não é a Luciana Pompel? Não. É, também não. Tá muito fraquinha. Tá muito legal, não. Agora nós vamos ir lá pro quarto com o nosso sub, hein. Bem pertinho daqui no quarto. Perto aqui da frente é onde a gente tava nas feirinhas, ó. Lá o hotel, lá onde tá aquele ônibus de consta. E lá a feirinha não é muito longe. Dá o quê? Duas quadras, né? Acho que é duas quadras. É, eu acho perto. Opa, escuro. Eu acho tranquilo, ó. Eles limpam tudinho aqui de noite. É, aqui é meio ruim de andar. Ele é meio ladeira. Ainda tá mohado. Gente, aqui em Goiânia eu confio. É, confio não confiando, né? De gravar assim, ó. É mais tranquilo do que em São Paulo. Lá em São Paulo nunca que eu tava com o celular na mão assim. Nessa hora. Aham. Agora vai dar às sete horas aqui, oito horas, se não me engano. E tá assim, ó. Tudo tranquilo. Todo mundo descansando. Manhã de madrugada, né? Levanta de novo. Agora eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Já tô no quarto. Eu ia comer, mas vou terminar o vídeo antes que as minhas colegas cheguem aqui, tá? Eu e a Lu. E daí tem mais duas no quarto, né? Daí a gente termina mais à vontade, assim. É, gente. Não comprei muita coisa ainda. Na verdade, eu vim pra comprar pouca coisa. Não foi pra comprar muito. Foi só pra dar uma mexida lá. Porque eu sei que semana que vem vai acabar tudo. Aí eu já tenho essas peças garantidas, né? Aqui, ó. Tá um pouco do que eu comprei. Chegou mercadoria de São Paulo também, que a gente pediu. Pegamos já. Mas eu vou fazer igual a Lu. Vou mostrar no outro vídeo, né? Um vídeo de novidade de Goiânia e um de São Paulo. E aqui, gente, também tá a mercadoria que a gente comprou. Comprei só isso meu, né? Não tem nada meu aí, não? Não. Meu Deus, muito pouco. Nossa, o meu também. É, ó. Gente, comprei muito pouco até agora, mas vamos comprando, né? Vamos ver o que vai dar até amanhã. Amanhã eu vou embora... As meninas, chegou. Amanhã eu vou embora... É... Cinco... Cinco horas da tarde, né? Cinco e meia da tarde eu vou embora daqui. Tô com o meu samba aqui. É... Gente, então tá sendo assim. É... A feirinha de Goiânia eu não tô gostando muito hoje de tarde. Eu não gostei muito porque tem muita estampa, assim. Não é coisa que a gente é acostumada a vender, né? Então eu não peguei quase nada lá. Só fui dar uma olhada mesmo que faz tempo que eu não venho. É... Vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem não conhece a Lu aqui no meu canal, vou mostrar... A Lu tá enrolando pra abrir a porta pras minhas. A Lu, pera aí, gente. As meninas querem abrir. Quanto é importante? Ai, gente. Pega um pouquinho pra finalizar o vídeo. Gente, pra quem não conhece aqui a Lu Pompeu. Se inscreve no canal da Lu. Fala aí, Lu. Gente, pra quem ainda não me conhece, se inscreve no meu canal. A Fabi vai deixar aí o link... A descrição. Na descrição dela. Vocês vão gostar. Eu também gravo conteúdo pra loja, pra lojista, pra quem tá começando. Pra quem tem loja em casa, que tem vontade de crescer também. Porque eu tinha minha loja em casa. Graças a Deus, hoje eu tenho minha loja no centro. Eu tô aqui pra me ajudar vocês. Eu vou abrir que tem uma parceira aqui na porta gritando já. Gente, terminei lá com você falando. Gente, pra quem viu aí, nós é bem arteira. Nós deixamos nossos colegas de quarto pra fora. Ai, gente. Mas é gostoso. Nós estamos com mais duas. Vamos tentar na mesa pra comer. Nossa mesinha. Olha o de joelho aqui, ó. É assim a vida. Quem quer começar, quem quer vender, viajar, é desse jeito, viu? É, depois disso que é... Que vem parceira e depois. É, viu? É sorte. Fala, né? É sorte. É Deus. É Deus. Tudo é Deus e nosso esforço, né, gente? É Deus e nosso esforço. Hoje a gente não tá tão cansada. A loja tá com o olho vermelho. Mas eu ainda não tô tão cansada. Tá com fome. Tá com sono. Sono e fome. Tá com fome. No canal da Lucena vai ter sono e fome, viu, gente? É. Então, assim, eu não tô tão cansada ainda, mas nós vamos levantar. As feirinhas começam quatro horas, né? É. Quatro horas da manhã tem feirinha da madrugada. Nós vamos lá olhar, aproveitar, já que tá aqui, ver tudo o que que tem, né? E é isso, gente. E gravar pra eles. É, nós vamos gravar pra vocês. É. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostar de ter vindo pra Goiânia comigo. Se inscreve no canal, dá muito like aí e aguarde que vai ter mais vídeo. Tchau!